Mas agora a gente muda de assunto pra te falar que um homem foi morto dentro de casa por suspeitos encapuzados. É o Pedro Talim, quem tem todos os detalhes sobre essa história, ele que fala com a gente aqui da região de Curitiba. E esse, né, Pedro, é mais um crime que, segundo a polícia, deve estar ligado ao tráfico de drogas. E aí eu já aproveito aqui e reforço um dado que o Thiago Silva acabou de trazer pra gente em uma reportagem, de que os crimes aqui na região de Curitiba, mais de 80% geralmente estão ligados justamente ao tráfico de drogas, né, Pedro? Todas da região já falaram para a polícia, já testemunharam que essa vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas, um homem de 42 anos que estava em casa. Estes criminosos invadiram a casa e atiraram contra ele. Pelo menos quatro disparos foram ouvidos ali pelos vizinhos. Além disso, a família dessa vítima estava em casa e presenciou tudo. Viu o assassinato acontecendo. O que mostra e deixa claro que foi algo muito premeditado. Foi um alvo certo da ação desses criminosos, que invadiram a casa já atrás desse homem e atiraram contra ele. Até porque o restante ali da família estava presente e não sofreram nada. Eles foram lá. Esses criminosos mataram a vítima e depois fugiram em um gol prata no sentido ali do bairro Santa Cândida. Lembrando o que aconteceu no Barreirinha. Agora, claro, a polícia vai investigar para localizar esses criminosos, entender quais foram os motivos. A gente sabe que tem possivelmente essa ligação com o tráfico de drogas. Mas entender exatamente o que teria acontecido, se foi dívida, o que aconteceu neste momento para ter essa execução no bairro Barreirinha com pelo menos quatro tiros disparados contra a vítima. A delegada da Delegacia de Homicídios conversou com a gente. Vamos ouvir. Dois homens teriam chegado na residência, entrado, quando a vítima foi conversar com eles e iniciaram os disparos de arma de fogo. A princípio, quatro disparos foram verificados no corpo da vítima. A princípio, havia uma dívida entre os atiradores e a vítima, mas tudo será melhor esclarecido durante a instrução do inquérito policial. Está aí, Pedro está ali com as informações, conversando com a gente ao vivo aqui de Curitiba. Pedro que volta daqui a pouco também no nosso RIC Notícias Dia.